E aí, Nilson, falando do Corinthians, campeão brasileiro que tomou uma cacetada ontem, diga, Nilson. Ah, foi meu Cristo Redetor, né, André? Foi lá, andou no bandinho do Pão de Açúcar, né? Tomou uma água de coco. Tomou uma água de coco, lá na, como diria meu amigo Israel Gimpio, na Sernambetiba. Fui lá passear na Sernambetiba, lá na Barra, entendeu? Fui lá no meu condomínio, na Barra, na Sernambetiba. Eu tomei uma água de coco, passei, curti e voltei e tomei três cocos na cabeça, entendeu? Ah, é normal. Agora, presta atenção, vai jogar contra o Atlético Mineiro, vai jogar com força e vai jogar pra ganhar o jogo. E vai jogar muito aplicado contra o Atlético Mineiro. Aí depois vai pro Nordeste, vai tomar outra água de coco, lá no Nordeste, vai passear. E depois não vai com esse negócio de mandar pelo telão, pro Flávio Prado, pra festa dele. Tem que mandar... É, nada de férias, André. Tem que ir até o fim do ano, depois vai curtir férias lá pro Norte e Nordeste, tomar sol, essas coisas. O Vanderlei Nogueira sabe onde é que ele vai, o Vanderlei Nogueira? Uma lata. O Vanderlei Nogueira tá sabendo que, eu tô sabendo que ele vai lá em Fortaleza, ele vai daquele... Aquele negócio de escorregador... Tiroleza. Tiroleza lá em Fortaleza, vai tirar férias de 75 dias, só volta em março. Tiroleza é escorregador. Vai no escorregador da Tiroleza, vai? Vai ou não vai, Vanderlei? Eu até iria, mas é muito caro. Caro nada, Fausto Favara. Ô, Vanderlei, com relação ao Corinthians, o Corinthians já cumpriu com a sua obrigação, conquistou o título do Campeonato Brasileiro. O Cariri deixou bem claro que, após a partida, não vai cobrar de jeito nenhum os seus atletas e faz bem, porque não foi fácil pro Corinthians, foi um primeiro turno extraordinário e no segundo turno não foi fácil. Muita gente duvidou do que o Corinthians poderia fazer até o final do campeonato, poderia até perder título e não aconteceu e o Corinthians conquistou o título. Tem razão, Nilce, com relação ao Rio de Janeiro, foram realmente pra tomar água de coco, praticamente entrar de chinelinha em campo. Não sei se eu acho tão bom, porque é a imagem do clube. Vai até o final do campeonato. Agora, passou o Atlético Mineiro, Vanderlei, aí eu já não vejo problema nenhum. Vai jogar em casa, vai fazer uma grande festa, o Corinthians vai fazer de tudo pra ganhar, porque não vai querer perder, vai entrar com outro foco. E aí você manter o foco na última rodada, com o campeonato ganho, já depois de ter levantado a taça, é muito complicado. Então, na última rodada, eu não vejo problema nenhum em colocar time em reserva, cumpriu com a obrigação dele. O problema é dos outros, se vão se manter ou não vão se manter no campeonato. O Corinthians fez a parte dele e pode descansar antes dos demais.